Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar pão de damasco, nozes e passas. Eu adoro pão doce e esse pão tá especial, tá cheio de coisa gostosa, vai damasco, vai nozes, vai passas, meu, fica incrível. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de farinha de trigo, açúcar, passas, nozes, damasco seco, fermento biológico, ovos, sal, bicarbonato de sódio. Eu vou começar dissolvendo aqui o meu fermento com um pouquinho de açúcar e depois eu vou adicionar água morna. E eu vou colocar o açúcar que é pro fermento ir acordando. Vou juntar aqui também o bicarbonato. Vou dar uma batidinha nos meus ovos e vou adicionar eles também. E agora eu vou começar a adicionar a farinha. E agora eu vou juntar aqui as páscaras, o damasco já picadinho e as nozes. E se sua massa ficar muito mole, pode adicionar um pouco de farinha até dar o ponto. Minha massa já tá boa, tá bem levinha. Então agora eu vou bolear minha massa, vou cobrir e vou deixar ela descansando por uma hora. O meu vô já cresceu uma hora, então agora eu vou tirar ele daqui e vou colocar ele na forma. Eu tô usando aqui uma forma de pão de forma. E agora eu vou deixar ele assim, bem uniforme. E agora eu vou deixar ele crescendo mais uma meia hora e depois eu vou colocar ele direto no forno e vou deixar ele assar lá por uns 40 minutos no forno aquecido a 230 graus. Então vamos lá. Meu pão ficou pronto e ficou lindo. Antes de eu colocar ele no forno, eu passei uma gema em cima só pra ele ficar douradinho e ele ficou incrível. Então agora vamos cortar e ver como é que ele tá por dentro. Ficou sensacional esse pão. Ele parece que chega quase a parecer um bolo, tá macio, a mistura de sabores, o da massa com as pastas e as nozes ficou perfeito. Experimenta fazer aí que você vai curtir. Então é isso pessoal, essa foi a receita. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag pasta and roll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!